Olá povo bonito, tudo bem com vocês? Minha gente linda, minha gente amada. Nossa, eu tava fazendo o vídeo ali do meu outro canal e eu sempre falo gente bonita, né? Mas aqui é gente linda! Não é bonita gente linda, mas é, falou que é bonita e linda é tudo uma coisa só, não é gente? E ó, se você não tá lá no Vânia Fuxiqueira, gente, vai lá, vai lá dar uma força pra Vânia, tem resenha lá de, olha, de tantos canais. Lá eu tô fazendo resenha da Rê Santos, tô fazendo resenha da Rúbia, tô fazendo resenha da Dai Ferreira, tô fazendo, olha, tem muitos canais lá que eu tô resenhando, gente, vocês não tão indo lá por causa de quê? Tem até a Família Dantas lá no outro canal, né? Que eu tô resenhando Família Dantas lá também. Vocês acham que eu ia esquecer Serrinha da Prata? Claro que não, tem que falar, né? Tem que comentar, porque nós é o quê? Comentarista. Nós nunca vai ser uma fofoqueira e nem uma fuxiqueira na vida. Nós nunca vai ser e nem tornará a fazer. Eu sou o máximo. Gente, vamos comentar aí, né, sobre o Vanderlei, o ex da Jéssica. Muita gente aqui nos comentários parece que não assistiu o vídeo que eu fiz aí falando sobre o assunto lá dos filhos dele, né? É, com a ex. É, e tem gente que veio aqui e assistiu o meu último vídeo, correu lá e fez vídeo. Pra quê? Defender a Jéssica. Pra você, né, que fez vídeo lá, pra defender a Jéssica, eu não entendi, sabe o quê? Por mim, defenda quem você quiser. Mas o que eu, Vânia, não entendi, e vou dar a minha opinião agora, sabe o que que é, querida? É o seguinte, tu fez vídeo com o Vanderlei, tava linda e plena, né? Mostrando pra todo mundo que você, sim, conheceu o ex da Jéssica, que sim, você bateu papo com ele, né? Foi na rua, vocês encontraram na rua lá. Tu fez vídeo assim, se você tirou, eu não sei, porque eu não fui lá conferir se você tirou esse vídeo, né? Mas você fez. Daí, você fez tudo isso, né? E você malhava a Jéssica. Aí, a Jéssica veio, botou pressão em você, botou pressão mesmo, de conforto. Aí tu fez o quê? Parou de falar na Jéssica, parou, né? Porque você, sim, recebeu ameaça, você foi coagida, foi ameaçada. Se fosse comigo, já que está no mesmo estado, o quê que eu, eu, Vânia, teria feito? Ido na delegacia, registrado o boletim de ocorrência, que é assim que a gente faz, tá entendendo? Mas jamais aceitaria ser a coagida e ameaçada. Não, ameaçada. Rapaz do céu, é vaininha que mamãe criou com amor e carinho, ser ameaçada e não registrar um boletim de ocorrência. O dia que aconteceu isso comigo aqui, rapaz, eu já tomei logo as minhas providências, porque aconteceu comigo, sabe? De nego vim me ameaçar, ameaçar os meus filhos, os meus filhos. A Céssica, eu beijei no popô, limpei com amor e carinho, né? Fui lá, beijei no popô, beijei eles inteiros, né? O Instagram não dá pra beijar no popô mais. Mas, aconteceu, fez o vídeo aqui e falei, meus filhos vão continuar morando onde estão, trabalhando aonde estão, e se eles tropicar na esquina, a responsabilidade é sua. Acabou, meu amor, acabou, entendeu? Vim aqui ameaçar minha família, meus filhos? Não vai, não. Vai, não vai, não. Mas, aconteceu com você. Aí, é isso, sabe? Que não dá pra entender, não entra na minha cachorra. Aconteceu isso com você, em vez de você, né, fazer o que eu disse, que eu acabei de falar aqui, você não fez. Agora, reverteu tudo. Você tá a favor da Jéssica? Não entendi, não entendi, né? Pra mim, eu não vou falar o seu nome aqui, você sabe por quê? Eu não tenho problema nenhum em falar nome de canal de ninguém. Eu nunca tive esse problema. Mas, eu não vou dar o nome do seu canal e nem o seu. Você sabe por quê? Porque você é o tipo de pessoa que não tem opinião própria. Você é o tipo de pessoa, é o tipo de canal que vai aonde te favorece. Então, você é hipócrita. Você é falsa. E eu não gosto disso, tá? Ah, você defende de Vanderlei. Não, não defendo ninguém. Eu tô contando aqui coisas que já me mostraram por A mais B e me provaram. Então, não tô defendendo ninguém. Rapaz, eu já limpei essa área todinha com sabão, com que boa. Mas, por causa do tempo, os mosquitos estão vendo. Eu não aguento. Eu tenho nojo de mosquito, meu povo. Aí, né? A pessoinha tá desse jeito. Eu não defendo o Vanderlei, não. Se a Jéssica, ao invés dela ter me coagido, né? Me pressionado, né? E me ameaçado, o que que eu... E tivesse vindo e falado assim, Vânia, eu vou falar pra você o meu lado da história. Você passa? Passaria. Eu passaria com o maior prazer. Porque eu não tenho lado. Eu não tenho lado da Jéssica e eu não tenho lado do Vanderlei. Eu não tenho lado. E se o Vanderlei, por acaso, fizer merda, gente, pode ter certeza que eu vou vir aqui e vou descer o pau. Eu já desci o pau no Vanderlei. Por quê? Porque, né? Era raça da chinela mesmo, né? Tava lá nos vídeos. A pessoa que me passa as coisas dele e ele próprio falou lá no canal dele e no Instagram dele e falava, né? Gente, eu sempre trabalhei, mas eu parei por um tempo pro apetido da Jéssica. Mas eu sempre trabalhei. Eu nunca dependi do dinheiro dela, né? Então, mas assim, nós falando de vídeo, igual eu falo de vídeo, eu sempre via ele lá. Assim como eu vejo, né? O boy magia dela hoje, o Vida, né? Sempre lá. Eu nunca vi ele fazer vídeo também, a não ser na casa dela. Então, tá certo? Aí, gente, o que que acontece? Essa pessoa falou lá em questão dos filhos do Vanderlei, né? Que o Vanderlei nunca ligou. Como é que você sabe que o Vanderlei nunca ligou? Nem eu não sei se o Vanderlei ligou ou deixou de ligar. Mas a pessoa lá tá sabendo que o Vanderlei nunca ligou. E tá sabendo que o Vanderlei não vai lá ver os filhos porque não quer. Não, não é porque não quer, não. Assim como tem muita gente que vem aqui e comenta que o Vanderlei não vai lá porque não quer, não. Não é porque não quer, não. E eu vou dizer agora o porquê que o Vanderlei não vai. E eu já falei sobre isso aqui. Vanderlei não vai lá ver os filhos. Deus do dia que a Jéssica abriu, foi na delegacia e pediu medida protetiva. Deus desse dia, Vanderlei não mais foi lá ver os filhos, pegar os filhos pra passear com os filhos. Sabe o que aconteceu nesse dia? Segundo o meu informante, a pessoa que me informa, o que que acontece? No dia que o Vanderlei foi lá, depois da separação, que a Jéssica abriu a medida protetiva, o atual da Jéssica, né, o vida, agrediu o Vanderlei por trás, veio por trás e agrediu o Vanderlei. Segundo a pessoa que me passou a informação, né, e ali os vizinhos tudo vendo aquela muvuca toda, né, Segundo a pessoa que me passou a informação, o Vanderlei não quis partir pra agressão física, brigar ali, né, nas vias de fato com o vida, né, por conta dos filhos dele. Bom, eu já tenho a outra opinião sobre isso, opinião minha, e eu não vou deixar de curtir, porque eu sou dessa, o deboche mesmo. Pra mim, o Vanderlei, gente, não encarou o carinha ali, porque assim, o carinha, na época, né, era mais, né, hoje ele já tá assim, mais fraquinho. Mais fraquinho por quê? Porque a pessoa, quando começa a engordar, ela começa a perder as forças, né? Eu falo porque eu sei, experiência própria. Então, como, né, Vanderlei, segundo as informações, entrou com processo, tá correndo muita coisa na justiça, inclusive alienação parental, né, esse fato aí, e dentre outros fatos, o fato dele ter sido acusado em rede social, na internet, de ser gay, é, de, de o quê? O fato, né, dele ser um risco pros filhos, né, porque dizem, né, falaram que ele, é, como é que é que a gente fala? Brincava, né, ali, era, brincava lá no sofá sozinho, como é que a gente vai dizer um negócio desse? Descascar mandioca? Gente, eu não acho nome nem palavra. Ele foi acusar disso na sala, sozinho, né, Em vez de ir lá, é, namorar com a mulher, ele preferia ele se aliviar ali sozinho, na sala, né? Até isso foi parar na internet, né? Tem vídeos aí, do Brasil-Portugal, falando sobre isso, né? Aí, eu, eu tô acusando o Brasil-Portugal de jeito nenhum, porque se fosse comigo, tivesse recebido material, e a pessoa falado, pode postar? Lógico que eu ia fazer vídeo. Não sou hipócrita, não vou mentir, lógico que eu ia fazer vídeo. E assim o Brasil-Portugal fez. Ele não é bobo, ele tem um canal dele, né? Lógico que ele ia fazer, eu faria também. Mas, porém, contudo, todavia, eu, eu, eu dou espaço pra todo mundo. Tem o lado do Vanderlei, tem o lado da Jéssica, não é um lado só, né? Lá no Brasil-Portugal foi mostrado um lado só, né? Só o da Jéssica. Aqui tá sendo mostrado só o lado do Vanderlei, por quê? Porque a Jéssica, em vez de eu usar a capacidade mental dela de inteligência, vim aqui, numa boa, falar comigo, tem o meu lado, eu gostaria de expor? Não, ela veio me ameaçar, aí é diferente. Me coagir, né? Vem me coagir. Então, como é que eu vou dar espaço pra ela? Né? A pessoa deveria ser um pouquinho mais inteligente. Ela não foi lá no Vanderlei, né? Levar as provas, os prints, os áudios e tudo. Inclusive, essa treta que teve aí, né? Do Vanderlei lá com vida, onde houve a medida protetiva, a Jéssica levou o áudio lá pro Brasil-Portugal, né? Pra fazer vídeo. Levou! Iita, lelê! Eu só sei o seguinte, justiça demora, tá? Vanderlei não tá indo ver os filhos, não é porque não quer, não. É pra evitar esse tipo de situação, né? Porque ele não quer se prejudicar e ele, na minha opinião, tá certo, né? Porque quem tá mexendo com justiça não tem que se envolver com baderna, né? E já me falaram, a pessoa que traz as informações pra mim já falou. A Jéssica faz de tudo. A Jéssica não pensa. Ela age por impulso, né? Ela é do jeito que dá na cabeça dela ali, ela tá fazendo e ela tá achando que sempre vai se dar bem. Mas as coisas não funcionam assim. Não funciona, né? Pois é, meu povo. Não é porque ele não quer ir ver os filhos. É porque se ele for, vai dar barraco. Se der barraco, aí o que ela vai fazer? Porque ela, segundo a pessoa que me fala as coisas, diz que ela prometeu que vai atingir ele da pior forma possível. E a pior forma pra um pai, pra uma mãe, é o quê? É os filhos, né? Pois é. Mas diz que Vanderlei tá de olho ali nos filhos, né? Diz que eles estão sim sendo bem cuidados, estão sim sendo bem tratados, né? E eu nunca vim aqui e coloquei a Jéssica mãe, né? Na forma de tratar, de cuidar dos filhos, não. Como uma mãe ruim, não. Eu não acho certo, né? A forma com que ela age ali entre filho e pai, né? Aí eu não concordo. Mas que, sim, os filhos estão sempre limpinhos, bem alimentados, estão sempre passeando, se divertindo, curtindo. A gente não pode falar que não é. Não é verdade? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.